oi gente boa tarde tudo bem com vocês plena idade minha querida quanto tempo que saudade que eu tô de você viu plena idade precisamos trocar umas figurinhas aí boa tarde para todo mundo que tá chegando analise dariene vale ó quanta honra dariene vale prestigiando nosso chá da 5 eu não perco o cafezinho da dare viu dare é muito bom também gente hoje eu vou conversar com uma mulher linda muito é simpática e ela é inteligentíssima gente ela engenheira é design de interiores é youtuber é mãe é mulher e é linda e super alta astral gente muito bem vindo quem tiver aí vai dando coraçãozinho para nós aí para o instagram esparramar nossa live muito obrigado a vocês pelo carinho pela sua presença é Beatriz boa tarde estudante da terceira idade boa tarde é isso aí nós temos que ó terceira idade só subindo botar nesse povo aí para se mexer como diz a minha querida Cristina Borges do plena idade tirar a bunda do sofá e se mexer né fazer alguma coisa aprender não ficar na ociosidade no alfabetismo digital né porque nós somos capazes minha mãe diz que é papagaio velho não aprende falar aprende sim pode demorar um pouquinho mas aprende viu então muito obrigado pela presença de vocês cleiton né CLL muito obrigado gente quem não for de Brasília vai dizendo para mim daí da onde vocês são a minha convidada se eu não estou enganada ela é da região sul do país né se eu não estou enganada porque a gente segue uma outra aí no whatsapp muito obrigado perla pela presença me daí aquele suporte básico aí por favor se possível for muito obrigado para todo mundo que tá aí quem quiser já fazer pergunta é já pode fazer pergunta tá a gente vai bater um papo de tudo um pouco não vai ser uma entrevista assim perguntando igual faustão não vai ser uma vai ser um bate-papo né ela que também é minha seguidora né a gente segue uma outra ela é youtuber a gente se conheceu através de um grupo de whatsapp nós temos em comum e também praticante da lei da atração e aí a gente acabou que se cruzou né o universo nos uniu e surgiu aquela empatia básica que é maravilhoso quando a gente tem empatia com alguém quando alguém tem empatia conosco isso é maravilhoso gente eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz muito feliz mesmo essa semana que vem já começa a campanha do café arábia né você é divulgador aí também do café arábia estou recebendo vários convites né várias propostas né várias propostas para divulgação e eu tô muito feliz tô muito honrada tudo isso tá acontecendo na minha vida porque Deus é bom universo é maravilhoso e vocês que estão aí do outro lado compartilhe meu trabalho interagem comigo dá um joinha com é comenta né sem o apoio de vocês que estão aí do outro lado nada disso estaria acontecendo né porque uma andorinha sozinha não faz verão como diz a música então se eu tô alcançando esse sucesso que eu tô alcançando é porque vocês aí do outro lado estão gostando do que eu tô fazendo estão apoiando estão me incentivando a ser uma pessoa cada vez mais verdadeira cada vez melhor e e é isso gente eu quando eu comecei é o meu instagram eu comecei sem nenhuma pretensão assim como eu tenho facebook tem o youtube falando nisso gente quem não conhece meu canal do youtube dá um pulinho lá Malu Silva DF viu tem a geralmente as lives eu salvo no instagram e põe no youtube também porque tem muita gente que não tem instagram mas tem youtube então é isso é tudo na minha vida melhora a cada dia e graças a deus e graças a vocês também né que vão me vai me dando feedback vai me dando críticas também eu aceito as críticas também porque é válido ninguém é 100% perfeito nem Jesus agradou todo mundo e valia eu né então eu sou uma mera aprendiz eu gosto de aprender sempre e eu tô aqui é para aprender e dividir com vocês a cada dia esperando a minha convidada entrar deixa eu ver se eu consigo achá-la eu vou marcar ela aqui para ver se ela fica fácil dela me ver então é isso gente eu tô muito feliz com o que tá acontecendo e muito grata a deus a vocês e é muito bom ter vocês aqui é muito bom é poder contar com vocês é cada vez mais é maravilhoso poder contar com vocês e muito honrada geral do oliveira boa tarde boa tarde pessoal todo mundo que tá aí vai vai compartilhando a live quem tiver aí já vai dando um joinha para nós vai compartilhando e é sempre bom eu tô aguardando a minha convidado a minha convidada que eu não sei o que tá acontecendo que ela ainda não chegou opa chegou que bom que chegou né deixa eu te convidar então manda o convite deixa eu convidar você tá aqui já mandei a solicitação tá bom deixa eu esperar ela entrar né tô aguardando o povo aqui em Brasília choveu um pouquinho agora de tarde tá bem fresco eu tava com a minha mãe no hospital pensei até que não ia dar tempo de fazer essa live e eu pensei cá comigo eu vou fazer essa live nem que seja de dentro do carro mas eu faço essa live eu espero que tenha tudo certo boa noite aqui em Brasília boa tarde tá boa tarde boa tarde eu que vi errado o Gui também boa tarde gente quem não for de Brasília vai dizendo para mim daí da onde é tá gente muito obrigado já 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 isso são boa tarde para todo mundo enquanto a minha convidada não se acerta ali que eu tô aguardando ela entrar vamos lá mandando de novo a solicitação Dani esperando aí agora desceu agora desceu agora desceu deu certo boa tarde linda ai eu tô sem cintro eu tô sem cintro eu não vou sem cintro ai em Goiânia tá chovendo ai que legal gente como é que tá certo de São Paulo ou é de Curitiba eu sou de Rio das Pedras São Paulo ah tá porque eu pensei que era de Curitiba ó tchim tchim não adoro opa tchim tchim coisa boa boa hoje eu tô tomando chá de hibisco com canela e hortelã e chá verde é uma mistura o meu o meu é chá de erva também de camomila cidreira e erva doce pra ver se estabiliza a minha adrenalina hoje que hoje hein hoje eu gravei vídeo pro canal tô numa alto tá com a adrenalina lá em cima pois é é eu tava aqui falando pro pessoal que você é engenheira é design do interior é youtube então então eu sou paisagista sou restauradora de móveis é projetista de eu faço maquete eletrônica pra construção civil faço projetos é trabalho faço um trabalho com a ikebana sangueto que é a harmonização através da das plantas nossa bacana eu tava é deixa eu te perguntar meu som tá bom tá bom tá cortando um pouco mas tá bom ah tá não é que eu coloquei o telefone no modo avião pra ele não cortar porque meu celular é bem velho e aí se eu aprendi a colocar no modo avião pra ele não cortar porque se eu tô num modo normal e alguém ligar a live fica muito é e aí fica entendeu aí você que agora me ensinou colocar no modo avião aí tem dado certo viu e a gente vai aprendendo né meu sonho era ser engenheira quando eu era criança né você falou você falou que legal eu era eu era eu era eu era apaixonada né aliás eu sou apaixonada por arquitetura barroca quando eu viajo pro interior que tem aquelas casas antigas aquelas igrejas antigas casarões e eu faço bastante fotos vídeos né quando eu fui no Rio de Janeiro eu fui atrás dos postes fotografando eu morria de medo levar um tiro e eu ficava atrás dos postes eu tinha uma eu tinha uma câmera que ela tinha uma lente desse tamanho assim e aí ela dava um zoom né ficava bem pertinho aí eu ficava atrás dos postes fotografando aquelas casas antigas e tal assim eu era apaixonada mas que bom eu também essa palavra hoje deu certo eu espero que Deus abençoe que tudo corra bem que não passa nem o carro da pamonha por aqui porque eu moro no primeiro andar aí quando eu de vez em quando o carro da pamonha passa fora da hora aí atrapalha mas tá tudo certo então eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz né de você estar aqui conosco e pra gente tomar esse chá e eu quero saber um pouquinho mais da sua vida que história é essa que você era tinha síndrome de pânico mulher uma mulher tão alegre assim que nem você é conta pra nós primeiro assim então né tudo começou aos 12 anos de idade Malu quando eu era criança e assim eu não dormia né eu não dormia então eu tinha medo de dormir e não acordar na realidade né e morrer a minha síndrome de pânico era com a morte e daí aquilo veio se agravando né conforme a gente vai crescendo amadurecendo tendo filho né as coisas vão se agravando de pânico virou só e daí eu comecei a adquirir transtornos daí tudo tudo que quisesse eu morrer da minha cabeça eu não fazia por exemplo lavar a cabeça menstruada não lavava não lavava Malu se pra você ter ideia não é pra você ter ideia eu tenho três filhos e eu passei a dieta quarenta dias sem lavar a cabeça porque eu achava que eu ia morrer quer dizer quarenta dias não né e se eu tivesse errada a conta quarenta e dois dias e se eu tivesse errada a conta não é eu acho que tem bastante gente que pode até estar nossa essa minha vida também né porque daí Malu eu comecei a aí a neura era tanto que eu deixava minhas crianças de madrugada meu marido viajava qualquer dor que eu tivesse dor de cabeça dor do dedão do pé dor cortei eu achava que ia dar tétano dor de cabeça eu achava que ia dar derrame taquicardia eu achava que ia ser um infarto era só assim a minha vida então eu vivia em função disso não é não é daí eu chegava nos médicos depois que eu fui tendo consciência do que eu tinha porque numa grande parte da minha vida eu não tinha consciência do que eu tinha não eu achava que era que era normal isso assim daí eu chegava nos médicos e falava doutor é o seguinte eu preciso saber se eu vou morrer porque se eu não for morrer o senhor me manda embora se eu for morrer o senhor me inferna porque daí o coisa é grave gente imagine três horas da madrugada se acordar o médico no pronto-socorro e falar isso pra ele hoje eu dou risada eu falei nossa os médicos se eu encontrasse com algum hoje eu ia cortar a volta porque tenho vergonha do que eu fiz né e daí daí eu fui porque minha mãe nunca me levou num psiquiatra pra definir o que era né então mas eu precisava saber o que que era tudo essas neuras minhas porque a gente acha que é neura né ah é neura dela né gente não fala pânico não fala problema né daí eu fui numa num psiquiatra daí ali eles definiram que era pânico e eu tinha que tomar os remédios antidepressivos ai Malu foi uma semana falei não o meu mais novo tinha seis meses a minha do meio tinha um um ano e quase dois anos e a mais velha tinha quatro anos e ela não podia ficar dopada então eu falei assim bom eu tenho duas opções ou eu como eu gostaria se me dá me deixa dopada ou eu tento ir pras medicinas alternativas e eu fui tentar as medicinas alternativas primeiramente Deus né eu sou católica então eu procurei um grupo de oração e daí o grupo de oração ali eu encontrei Jesus né encontrei Deus encontrei pessoas né que pudesse porque a primeira coisa gente é o lado espiritual quando a gente pra recuperação de qualquer problema que você esteve passando é o lado espiritual porque o independente de religião a gente aqui a gente não tá falando de religião estamos falando de Deus independente de que religião você é procura Deus porque ele é o alicerce ele é a nossa estrutura ele é o pilar de sustentação da tua vida né e um dia uma pessoa me disse assim que a que a esposa ela 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 é o pilar da religião numa família sabe somos nós esposos que precisamos procurar o lado espiritual o marido ele ele é o profissional ele precisa trazer o dinheiro pra casa né e se a esposa está estruturada espiritualmente a família se estrutura espiritualmente e financeiramente e você traz a harmonia pra sua casa e eu fui procurar essa harmonia que eu não tinha eu era toda desestruturada tá é conhecia Deus né conhecia Deus assim falando ué existe um Deus lá em cima mas eu nunca tinha tido a entrega a experiência de sentir o calor do Espírito Santo e foi no grupo de oração que eu comecei a sentir isso e comecei a ligar o meu WhatsApp né hoje é WhatsApp né mas antigamente não tinha a gente falava a conexão com Deus né então daí eu comecei a ter essa conexão com o Espírito Santo a a aclamar pela minha cura e fui acupuntura fui fazer homeopatia né fui pra homeopatia atividade física tudo isso só que ainda eu tinha crise sabe ainda eu tinha é por mais que eu rezava por mais que que eu clamava a Deus ainda não tava pronta não era uma coisa que eu falava assim nossa eu ainda é saí dessa da das trizes né daí um dia conversando com Deus na cozinha eu assistia muito a canção nova é né e assistindo a canção nova né e conversando com Deus ele me disse assim Dani acorda minha linda você não tem medo da morte você tem medo de viver Malu abriu-se as cortinas da minha vida Glória a Deus e eu passei a encarar a minha vida a viver a minha vida como se hoje fosse o último dia da minha vida então eu vivo hoje intensamente sabe eu procuro fazer serviços voluntários eu trabalho muito eu levo essa energia gostosa para as pessoas eu levo é uma coisa mais leve e esse esse ano foi um ano né tumultuado para todo mundo né e esse ano eu em oração com Deus também e ele falou assim Dani monta um YouTube monta um canal no YouTube eu falei eu não vou dar a minha cara tapa imagina o senhor está brincando comigo eu converso com Deus dessa maneira tá gente ó o senhor está brincando comigo eu não vou fazer isso peça para outra pessoa que eu não vou fazer isso daí ele me cobrava sabe porque as cobranças vem né você não fez ainda você está em falta né toda vez que você vai ler a Bíblia você lê aquela palavra né não sei se já acontece aconteceu com você parece que Deus está falando com você pela Bíblia né aquela palavra dele e daí eu falei tá bom eu vou montar a Bíblia né pois é daí eu falei tá bom eu vou montar um dia do nada eu precisava postar um vídeo que eu queria que eu tinha feito uma uma técnica da Ikebana e eu queria divulgar essa técnica tal e eu não conseguia postar porque daí o vídeo ficou grande e tal daí eu pus no YouTube e daí comecei a desenvolver o vídeo né os canais pra tentar ajudar as pessoas que passaram ou que estão passando pelo mesmo processo que eu passei e que assim o pensamento positivo Malu é extremamente importante não deixar que o pensamento negativo influencie sua vida nós temos uma balancinha né na engenheira aqui adora cálculo né nós temos uma balança e a gente tem que ponderar o que que vem pra sua vida o que que você quer pra sua vida coisas negativas ou coisas positivas a negativa nunca pode sobressair quem tem que sobressair as positivas quando você perceber que as coisas negativas tá sobressaindo na sua vida para respira e fala assim não eu não quero que você entre na minha vida nesse momento então é dessa maneira que eu passei a encarar a minha vida sabe e há 5 anos atrás 4 anos atrás a gente descobriu a família descobriu que a minha mãe tinha câncer e ia morrer não tinha mais o que fizesse ela tinha 70 anos e ela ia falecer ela tava com câncer no pâncreas e não tinha o que fazer a única solução era o milagre de Deus né e daí mulher que veio que eu acho que foi a a mudança a mudança que foi que eu mudei espiritualmente que eu mudei fisicamente que eu mudei tudo na minha vida foi a morte da minha mãe minha mãe precisou falecer pra eu acordar pra eu nascer existe a Daniela antes morte mãe e a Daniela pós como eu sabia que só um milagre iria curar minha mãe é uma coisa difícil pra eu falar meus olhos já estão enredados como eu sabia que só uma um milagre e eu tenho essa conexão que essa conexão com Deus todos devem ter sabe essa afinidade com Deus todo mundo bem sem ser e eu tenho uma afinidade muito grande com Deus graças a Deus e daí despertou em mim a necessidade de fazer a cura através da imposição das mãos e assim a minha irmã faz uns 25 anos que ela é messiânica e eu nunca tive interesse nunca tive conhecia a religião mas nunca Malu nunca passou na minha cabeça de eu fazer esse tipo de coisa esse processo eu tive um interesse não eu quero poder ajudar minha mãe e eu fiz o curso em tempo recorde porque ela não tinha muito tempo de vida e daí eu recebi a medalha a gente precisa ter um medalhão da luz divina no dia que eu recebi o medalhão Malu, minha mãe faleceu eu recebi o medalhão às 7 da noite minha mãe faleceu às 9 da noite eu não tive eu não é incrível né a minha mãe também tem câncer hoje à tarde eu estava com ela no hospital ontem à tarde hoje à tarde mas já tem bem uns quase uns 20 anos que ela tem câncer só que ela tem câncer de pele né e agora de começou a migrar uns uns caroços nela também a conexão da Daniele caiu eu espero que ela volte eu acho que ela volta a conexão dela deve ter caído espero que tenha tudo bem tá tudo certo aqui tá tudo certo gente vai dando feedback aí vai colocando vai colocando vai colocando para mim aí por favor o feedback vai dando coraçãozinho para o Instagram para arrumar nossa live mas Deus é fiel né fiel e justo para resolver todas as questões de saúde financeiro emocional tudo Deus resolve né e ele é o dom da vida eu é o dono de tudo e tudo que tá acontecendo na minha vida tá acontecendo pela permissão dele minha amiga tá com dificuldade de conectar o que será que tá acontecendo com a internet dela muito linda a conexão dela a gente tá muito boa Oi Eldo que prazer enorme estar com você meu amor que bom ter você aqui na minha live muito obrigado gente vai dando coraçãozinho aí tô esperando a minha convidada voltar já que a internet dela deve ter caído eu vou ver se o que que acontece aqui a internet dela não tá muito boa deixa eu ver ah voltou deixa eu convidar de novo então gente Deus é maravilhoso basta que a gente creia a lei do universo nada mais é do que a prática da fé porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não se vê e a lei da atração é a mesma coisa só que em outras palavras né então é começando praticar a lei da atração eu tenho visto que é a lei da atração nada mais é do que a prática da fé né porque a bíblia diz eu não me lembro qual o versículo e Aguardando você, Daniele. Estou aguardando você, minha querida. A fé nada mais é do que o firme fundamento de tudo aquilo que se espera e não se vê. Então, nada mais do que você acreditar no impossível. Porque Jesus diz assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e mandar aquele monte daqui para acolá, aquele monte transportará. Então, isso é fé. Então, isso é lei da atração. Se você praticar, não duvidar no seu coração, você alcança qualquer coisa. Depois que eu aprendi esse segredo, a minha vida mudou da água para o vinho. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. E é muito bom poder confiar 100% nas maravilhas de Deus. Porque Deus, o universo, o ser superior, como você quiser chamar, é maravilhoso. Eu prefiro chamar de Deus. Mas quem quiser, chama de universo, chama de ser supremo, chama de energia cósmica. Cada um é cada um. E eu estou aguardando aí a minha convidada dar o ar da graça. A internet dela parece que não está muito boa. Isabel Souza, boa tarde. Gente, quem quiser usar... Ai, gratidão por todos vocês aqui. Gente, muito obrigada. Aguardando a minha querida convidada se conectar novamente. Deixa eu ver, mando para ela a solicitação. Vou mandar a solicitação, Dani. Ver se você aceita. Boa tarde para todo mundo que está aí com a gente, viu? Eu estou conversando com a Daniela Furuzzi. Não sei se é bem assim que funciona o nome dela. Ela que é engenheira, design, e também se tornou youtuber este ano. e tem levado a sua experiência aí para as pessoas. Muito obrigado, Will. Wilson, obrigado, querido. Que bom ter você aqui. Estou aguardando você, viu? Para a gente fazer aquela parceria aí, divulgação aí da sua loja. Jonas Gomes, boa tarde. Daniela, minha linda, já mandei o convite. Aceita aí. Aguardando você aceitar o convite. Ou manda o convite que eu aceito aqui. Vamos ganhar tempo, porque já está faltando só 15 minutos, hein? Para terminar a nossa live. Sua história é maravilhosa. Quero continuar, por favor. Oi, Mariana. Vamos ver se dá certo agora. Vai dar, sim. Isso é... Que linda do céu! É, mas é porque... A sua história vai mudar a vida de alguém e você sabe como é que é, né? As forças... Consegui! Cereza! As forças do além. Não, não, não. Então, Malu. Está me escutando bem? Sim, continuando com a senhora. Eu... Quando eu recebi a medalha do... Como se fosse a Oscar consagrada, né? Que a gente fala que é a medalha da luz sagrada, que é o Ricário. A minha mãe faleceu no mesmo dia. Eu recebi às sete da noite e ela faleceu às nove da noite e eu não ministrei, jorei nela. A partir desse momento, Malu, eu soube que a minha mãe só foi um estupim para criar em mim a necessidade de fazer algo pelas pessoas, né? Hoje eu desenvolvo esse trabalho voluntariamente pela Igreja Messianica, né? Realizando a imposição das mãos. Nós temos uma linha de problemas de saúde e, assim, as pessoas pedem eu vou, né? E tem feito maravilhas na vida das pessoas eu jorei. E, assim, Malu, depois de desenvolver essa função, vamos dizer assim, eu mudei espiritualmente, eu mudei fisicamente, eu sou outra pessoa, sabe? Porque eu acho que a gente vem com uma missão, né? Nesse plano, nesse mundão. E eu não quero ser mais um. Eu não posso ser mais um fazendo as mesmas coisas. eu preciso fazer a diferença pra tua vida, pra minha vida, pra vida de alguém. Eu preciso fazer a diferença. E eu botei na minha cabeça eu. Se eu salvar uma vidinha nesse plano, Malu, eu já posso embora pro céu com ladinho e tudo porque eu já botei um ladinho. Com certeza. Esse é o nosso objetivo, né? Se a gente conseguir levar, mudar, na verdade, a vida de uma pessoa, a gente já fez o nosso trabalho, o nosso dever de casa, né? A minha filha, há uns três meses atrás, o meu Instagram tava empacado em 10.500 seguidores, né? E eu ficava naquele negócio, trabalhando, trabalhando, pra ver se mudava o Instagram, porque todo dia tinha gente, todo dia tinha gente, mas tava empacado. e a minha filha falou assim, mãe, você tá tão entolada em números que você não vê que você tem que passar o que você tem se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, mãe, você já conseguiu o seu objetivo. E ela falou isso comigo no final de semana e quando foi, ela falou isso comigo, acho que num sábado, quando foi no domingo à noite, eu recebi um depoimento de uma senhora uma classe média boa, né? E a pessoa falando que tá com depressão e não sei o que, começou a me seguir e começou, aí eu falei, ô meu Deus, que coisa boa, morro em chorar com depoimento. Sabe, aí eu passei com o negócio de números e meu Instagram fez assim, sabe? Cresceu instantaneamente, foi maravilhoso, sabe? foi só eu desapegar que cresceu. E graças a Deus tem cada vez mais depoimentos, cada vez mais coisas maravilhosas. Por exemplo, conhecer você, né? Que eu gostaria. Né? Viu? E você tem desenvolvido um trabalho muito bacana aí na sua região em Brasília, tem feito muitas coisas, né? Você tá se tornando uma ícone. Porque assim, é... Eu tenho uma sogra, tadinha, gente, que passa o dia dormindo, passa o dia... É... Levanta, porque meu sogro morreu, levanta de manhã, não toma café, porque só ela não faz mais café, né? Toma chá, porque chá é facinho fazer. e daí volta, vai descansar um café da manhã, dorme até meio-dia, daí acorda, vai almoçar, daí dorme a parte da tarde e a noite não tem sono, toma remédio onde você precisa pra dormir. E daí, você tá sendo uma ícone pra esse tipo de pessoa, né? Você tá sendo uma pessoa que faz atividade física, que leva entretenimento pras pessoas, sai nas feiras, eu tô te amando nas feiras, nas feiras livres, né? Então, assim, é muito gostoso te assistir, viu? Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí em Brasília. Queria muito que fosse mais perto. Você mora onde, sabe que eu falo mesmo? Eu sou de Rio das Pedras, próximo de Piracicaba, Campinas, que você conhece? Não, não conheço o estado de São Paulo, mas eu recebi um convite pra ir fazer um teste na Lapa, em São Paulo. Tô até procurando alguém que mora aí na região de São Paulo, que possa ser muito gostoso, né? Como diz lá em Minas Gerais. Pra eu ir fazer um teste aí. Bacana, São Paulo é grande, né? Então, vamos falar um pouquinho da... Você já falou sobre a questão da superação da sua doença, né? E contrapartida, você também falou já do seu canal. Qual o tema que você aborda no seu canal? bora ser feliz. Bora ser feliz. Né? Porque, sim, a felicidade é tão simples, amiga. Nós que bloqueamos ela na nossa vida, né? É a maneira com que você pensa que você encara essa vida. O pensamento, ele comanda as suas ações. Então, bora ser feliz, gente? Bora ser feliz. Bora ser feliz. E é isso, você pensar positivo, você agir positivamente, você deixar as picuinhas de lado, você deixar as brigas, sabe? Desentendimento, porque isso não vai levar a gente a lugar algum. Não é isso, Malu? Briga? Se briga, der resultado? Tinha tanta gente com tantos resultados por aí, né? Se falar pro teu amigo que você não concorda em alguma atividade que ele desenvolve, desse resultado ou, sabe? Se tivesse valer a cena que ela briga, gente, vai dizer quem tá certo e quem tá errado, viu? A visão do certo e errado é relativo, né? A visão do certo e errado é relativo, né? Certo pra quê? Errado pra quê? Então, a gente fica... Até porque o que é certo pra mim pode ser errado pra você. O que é certo pra você pode ser errado pra mim, porque é uma coisa muito... Né? Relativa, é? Então, as pessoas ficam dando tão ênfase pra coisas desnecessárias e esquece das coisas necessárias. Esquece que eles têm um bem maior dentro de casa, esquece que o seu eu interior é muito mais importante do que qualquer coisa, fica olhando a vizinha ou pulando ou ciclano e fica dando ênfase pra essas coisas. Esquece de dar ênfase a você mesma. Hoje eu falei sobre valorizar-se no vídeo, sabe? A gente esquece de se valorizar, a gente... É desse é todo mundo mandar na vida da gente, não é isso? Exato. Você faz M coisas o dia inteiro, você não para, você não para o dia inteiro. mas quantos quantos minutos você gasta pra fazer uma coisa que você tem prazer? Não é? Quantos minutos você gasta pra você? Pra você fazer, não, eu vou tomar um banho direito, eu vou tomar um banho, aquele banho que eu gosto de tomar relaxante. Você não faz isso. Você atende marido, você atende os filhos, você atende os amigos, você se organiza a casa, o cachorro, o papagaio, o periquito, e trabalha, e você, quando sobra, não, gente, é você que tem que estar em primeiro lugar antes de ir fazer qualquer coisa pra pessoa. É você, porque se você não estiver bem, ninguém ao seu redor vai estar bem. porque você vai estar surtada, você vai estar surtada, o marido vai estar surtado, os filhos vão estar surtados, tudo, porque você transmite a energia, tudo é energia, e nós transmitimos a energia que estamos sentindo naquele momento. Se você tá tensa, nervosa, irritada, é isso que você vai transmitir de energia pra sua família, pros seus amigos, no seu trabalho, é isso que você vai fazer. Então, gente, todos nós temos uma luz. Uns brilham mais, outros brilham menos, mas todos brilham. Então, que luz que você quer que brilhe em você? Deixe a sua luz irradiar, sabe? Irradiar, transmitir, sabe? Porque assim, toda vez que você dá bom dia pras pessoas e você recebe, mesmo que você não receba, eu ultimamente nem tô mais ligando quem não me dá bom dia, sabia? Porque tem vezes que a gente dá bom dia, a pessoa fala assim, nossa, só se pôr pra você. Fala aquela cara. Eu nem ligo mais, mas o meu bom dia foi dado, a minha parte como ser humano, eu já transmiti, a minha energia já foi transmitida. Se a pessoa quiser aceitar, bem, se ela não quiser aceitar, bem também, entendeu? A minha parte eu fiz. É bom dia pra uma pessoa e a pessoa não te responder, aquele bom dia volta pra você, né? Pra você! É que, sabe, é tão ruim você começar o seu dia com baixo astral, com energias negativas, né? Com aquela, ai, e se, e se, e se, tantas pessoas começam a vida, né? Aí, e se eu tivesse? E se? Não, gente, isso não existe. A gente faz o agora. Agora, viva o hoje. Porque eu costumo dizer, Malu, que o dia da gente é o único, a gente não vai ter a oportunidade de viver ele novamente. Então, vive intensamente, viva ele, ele é o único. amanhã, você tem a possibilidade de mudar o seu futuro. O passado, você já errou. Se você brigou, se você falou porcaria pro amigo ali, não tem como conceitar mesmo. Você vai lá, pede desculpa e acabou. Mas, o seu amanhã, o seu futuro, você tem a possibilidade de mudança. Olha que coisa legal. você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida. Basta ter a ação de querer mudar. Não adianta querer ficar sentadinho assistindo TV também, né? Deixa eu te falar, nós já estamos a 44 minutos e eu gostaria de salvar essa live com 47. A Bé, eu estou dizendo que você é uma pessoa que tem uma energia muito boa. Deixa eu ver aqui. Ah, Daniela tem uma... gratidão. Perla, faz um print pra nós aí, minha filha, por favor. O pessoal está adorando aqui a nossa live. Muito obrigado pra todo mundo. Já quero já de antemão agradecer. Gratidão, gente. Eu vou dizer que eu quero salvar essa live e ela vai ficar salva no meu IGTV. Quem quiser pode ir lá depois voltar a comentar a live, por favor. Eu vou ficar muito feliz com o estilidinho de vocês. Daniele, deixa as suas considerações finais e deixa os seus contatos pra quem for meu seguidor seguir você e quem for seguidor seu já, por favor, já me segue também, tá, gente? Seguir a Malu também, gente. Olha, é o seguinte, gente, o que eu falo pra vocês, leve a sua vida de uma maneira leve. A gente, pra que colocar obstáculo na vida da gente? A vida da gente, os problemas são aprimoramentos. Põe na cabeça de vocês que todo problema é aprimoramento, é aprendizado. E depois que você passa pelo problema, tenha graça. Põe na tua cabeça, porque você vai crescer profissionalmente, você vai amadurecer, você vai encarar uma outra maneira, sua vida de uma outra maneira, então não existe problema. hoje eu levo a minha vida desse jeito. Os problemas são o meu aliado. Eu falo pra ele assim, olha aqui, meu filho, o que eu tenho que aprender com você? E daí, eu olho lá pra frente e eu sei que eu vou ser agraciada. Por quê? Se é aprimoramento, se é aprendizado, se todo problema vem na minha vida, se é aprendizado, então que venha problemas. Que eu tô aqui pra receber você. de braços abertos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, viu? Muita gratidão. Um beijo grande e até sempre. Gente, muito obrigada. Gratidão. Vou salvar a live, tá? Pode salvar. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau. Obrigado.